Olá a todos, meu nome é João Francisco Nogueira Espejorim, sou aluno de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de IC, que é a análise da resiliência e inundações no Jardim Platanal. Eu tive apoio do professor doutor Alex Kenia Bico e do engenheiro Tazio Guilherme Viadana. Essa foi uma pesquisa feita entre o final de 2022 e agora começo de 2023, com o apoio do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o Jardim Platanal, que se trata de um loteamento irregular localizado na Zona Leste de São Paulo. Sua primeira ocupação se deu na década de 80 e hoje em dia tem uma população de 135 mil habitantes e cerca de 46,5 mil domicílios ocupados. E infelizmente, assim como várias favelas e outros loteamentos irregulares, eles têm grande carência de infraestrutura e escassez de serviços públicos adequados para a população, com o tratamento de esgoto e água. E especialmente o Jardim Platanal sofre com uma grande problemática, que por ser localizado perto do Rio Tietê, na zona de Várzea do Rio Tietê, eles sofrem muito com essa questão de drenagem urbana, então eles sofrem muito com alagamentos e inundações, principalmente quando chove. Então, o objetivo dessa pesquisa é realizar mapas a fim de explorar os locais mais vulneráveis em relação a essas questões de drenagem no Jardim Platanal. Para fazer esses mapas, tive auxílio de ferramentas digitais como o Google Maps para a identificação dessas potenciais áreas de risco, além de apoio e relato da Associação de Moradores para identificar as principais áreas atingidas. Além disso, visitei a Campo para observar e conhecer o local e a comunidade. O mapa foi feito pelo software de geoprocessamento QGIS. Para a realização do mapa de risco hidrometriológico, podemos observar aqui as manchas de água onde ocorrem os alagamentos e as inundações. Com essas manchas, determinamos as áreas de maior risco, visto que é onde as águas se concentram quando tem alagamentos e inundações. As manchas de água também nos ajudam a ver questões urbanas, como a presença de asfaltos nas ruas, além de nos auxiliar com os lotes e terrenos. Podemos observar um pouco sobre essa questão de urbanização. Então, as áreas com urbanização mais desenvolvida indicam o menor risco, ainda que esse risco não seja inexistente. Para a metodologia do mapa de análise da resiliência, podemos observar os planos feitos pela população local a fim de mitigar os efeitos dessas inundações e alagamentos, além da presença de diques e aterros feitos pelo poder local. Como podemos ver, algumas casas são alteradas e têm equipamentos a fim de evitar a entrada da água nas residências. E aqui as duas fotos de baixo mostram esses aterros e essas intervenções feitas. E esses foram os mapas criados. Observa-se alguns pontos em comum entre eles, com os pontos de maior risco e menor resiliência se localizarem na zona norte da região, enquanto as zonas mais urbanizadas e com a presença de equipamentos adequados, como o Parque Jardim Helena, localizado aqui na zona noroeste do Jardim Pantanal, são localizados em uma topografia superior. Então, são menos afetados e têm uma boa resiliência. Destaca-se que, com os diques e os aterros feitos pela população local, a água das chuvas não consegue sair das ruas e adentrar os rios, e, portanto, causam alagamentos devido à impossibilidade da água de poder escoar pelo rio. Então, podemos observar no mapa de risco hidrometeorológico que tem algumas zonas com maior risco, especialmente perto ali do córrego e também em áreas verdes, mas também na questão interior do Jardim Pantanal, porque, quando chove, a água não consegue escoar para o rio e, portanto, causa alagamentos internos. Dessa forma, se conclui que são necessárias intervenções, como a própria construção de diques, porém com apoio técnico, a fim de evitar alagamentos, além de políticas públicas, a fim de propor maior contato da comunidade com a cidade e maior urbanização da área, para providenciar a população de serviços básicos e adequados. Alguns planos que já foram feitos, que incluem pavimentos permeáveis e galerias drenantes, entre algumas outras intervenções, porém é necessário se observar a viabilidade, principalmente a instalação e a manutenção desses equipamentos. Agradeço à Escola Politécnica pelo apoio, ao professor Abico e ao engenheiro Tásio, à minha família e aos amigos. Essa é a bibliografia utilizada. Muito obrigado.